Hum, quase 30 anos se passaram. Vamp conquistou o Brasil com Vlad, Natasha e companhia. Muitos personagens, alguns atores deixaram muita saudade não só em Vamp como em outras novelas e infelizmente partiram. Você quer saber? Quer ver como o Vlad faleceu? Então curte esse vídeo, comenta, compartilha. Bloco social Vamp começando. Oi gente, e aí? Tá com saudade da novela Vamp? Um dos maiores sucessos das 19 horas da TV Globo? Eu juro pra você que curti muito essa novela. Mas antes de eu te mostrar quem foram os atores que infelizmente já faleceram e também a cena final, a morte do Vlad, o Vladimir Polansk, deixa eu fazer um breve, brevíssimo resumo sobre a novela. A novela se passa na cidade fictícia de Armação dos Anjos. Lá mora o capitão reformado Jonas Rocha, viúvo com seus seis filhos. Ele acaba casando com Carmen Maura, a Joana Fon, que também tem seis filhos. Bom, muita coisa acontece nessa história, até que Natasha, a Cláudio Hanna, vai morar em Armação dos Anjos, tentando se livrar. Ela não queria mais ser vampira. E nessa história, tem a família Matoso, tem Vampiro do Bem, tem Vampiro do Mal, tem Circo, tem muita coisa. Muitos personagens inesquecíveis. E dentre esses personagens, alguns atores que marcaram a história da TV e que infelizmente partiram, você vai conferir agora. Vamos começar por a Wain, que era amada fora e dentro da TV. Cleide Iacones, ela viveu a Dona Vichinha, que era sogra do capitão Jonas Rocha, o Reginaldo Faria. Acabou adotando os seis filhos de Joana Fon, a Carmen e Maura. Bom, Cleide Iacones faleceu em 2013, aos 89 anos. Seu último trabalho na TV Globo foi a novela Passione. Ela também fez Sexapio, Olho no Olho e, em seu currículo, mais de 20 peças, mais de 50 trabalhos na TV e no cinema. Essa deixou muita, mas muita saudade. O Felipe Pieiro era o Giron, o primeiro personagem mordido na novela Vamp, ainda em Portugal, no primeiro capítulo. Ele era o empresário, o produtor da Natasha, Cláudio Hanna. O ator faleceu em 1993, super jovem. Aos 33 anos, ele também fez Bebê a Bordo, Olho no Olho e Contos de Verão na TV Globo. O ator faleceu super jovem após um ataque cardíaco, 33 anos. Bom, Francisco Milani era o Max, era o dono de uma lanchonete em Armação dos Anjos. O personagem do Francisco gostava de beber muito e bebeu tanto que acabou dando sopa e se tornando um vampiro. Francisco faleceu em 2005, aos 68 anos. Seus últimos trabalhos na TV foram todos ligados ao humor. Ele fez A Grande Família, com Lineu e Nenê. Ele fez também o Zorra Total, depois o Zorra. E, claro, fez uma participação especial na escolinha do professor Raimundo e foi dublador. Gian Francesco Guarnieri fez uma pequena participação em Vamp. Ele foi o Zé Clemente. Bom, o Gian Francesco foi um dos grandes atores brasileiros. Ele trabalhou na TV desde o início, décadas de 50, 60, 70. Faleceu em 2006, aos 71 anos. Seu último trabalho na TV foi na novela Belíssima, em 2005. Ele participou também de Esperança, Terra Nostra e muitas, várias outras novelas. Na TV Globo, na TV Tupi, TV El Célcio, fez teatro e fez cinema. Jorge Fernando foi a prova de que Vamp era uma novela completamente descontraída, apesar de falar sobre vampiros. Vicentinho Fernando, seu personagem, estava lá na hora que Vlad faleceu e eu vou mostrar no final desse vídeo. Bom, o ator-diretor faleceu em 2019, aos 64 anos de parada cardíaca. Seu último trabalho na TV foi no mesmo ano, em verão 90, mas ele participou de inúmeras novelas. E, claro, trouxe muita alegria, Eta Mundo Bom, Alto Astral, quantas novelas maravilhosas dirigidas por ele. E acabou tendo a participação de sua mãe, Ilda Rebelo. Em Vamp, ela foi uma espécie de coroinha lá do padre, aquela mulher que estava junto na igreja. Ela viveu a Hermínia. Seu último trabalho na TV foi em Ágil Coração, em 2016, mas ela trabalhou em quase todas as novelas que seu filho, Jorge Fernando, acabou convidando. Ela faleceu, aos 95 anos, dois meses após a morte do Jorge Fernando, deixando ainda mais esse momento emocionado. Dois grandes atores e dois grandes seres humanos. Bom, Jorge Scherkes foi o Frei Bartolomeu. Ele foi a primeira pessoa, o primeiro personagem, a mandar o Conde Vladimir Polansky para o inferno, para o Beleléu. Bom, ele fez uma participação especial nessa novela. Ele faleceu, aos 82 anos, em 2011. Mas o Jorge Scherkes foi um grande ator da TV brasileira. Seu último trabalho, em 2008, em Zorra. Mas ele fez Alma Gêmea, Pur Amor, Rock Santeiro, várias outras novelas maravilhosas. Um grande ator que deixa saudade. Mário Lago, a gente fica até sem ter palavras para comentar sobre esse advogado, compositor, ator maravilhoso. Ele viveu uma participação. Era o avô da Soninha, a Bia Sádia. O Mário Lago faleceu em 2002, aos 90 anos. Sua última novela foi o Crone, em 2001. Ele também trabalhou em Brava Gente, Barriga de Aluguel e várias outras novelas. Cantou e encantou muita gente no Brasil. Até hoje, é o prêmio Mário Lago do Domingão do Faustão e se tornou um ator inesquecível. Armação Ilimitada tinha padre e tinha aquelas mulheres que não perdiam uma missa. Assim era a dona Emengarda, a Norma Geraldi. Bom, uma atriz maravilhosa que sabia cantar, encantar, interpretar. Ela faleceu aos 95 anos, em 2003. Seu último trabalho na TV foi a Casa das Sete Mulheres, no mesmo ano. Ela também participou de Uga Uga, Por Amor e mais de 40 novelas na TV brasileira. Fez cinema, fez teatro e, claro, deixou muita saudade com suas participações. A Armação dos Anjos tinha dois padres. Um era o padre Eusébio, o ator Osvaldo Lousada. O outro era o Nuno Leal Maia, que viveu o padre Garotão. O padre Eusébio era uma figura na novela Vamp, conquistou todo mundo. Mas o Osvaldo Lousada, infelizmente, faleceu aos 95 anos, em 2008. Seu último trabalho na TV foi em Sob Nova Direção, em 2005. Mas ele brilhou mesmo e conquistou o Brasil. Foi em Mulheres Apaixonadas. Que novelão e que interpretação do Osvaldo. O Paulo Gracindo era aquela figura, um galã da TV brasileira nos anos 60, 70. Ele trabalhou em Vamp e fez o Cachorrão, que era uma espécie de bandidão. Além de tudo, se tornou o Vampiro Cachorrão. O ator faleceu aos 84 anos, em 1995. Seu último trabalho na TV foi em agosto, em 1993. Mas ele fez Mulheres de Areia, Mandala, O Bem Amado e muitas outras novelas. Mas, 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 muita gente quer saber o seguinte. Como foi que o Conde Valimir Polanski faleceu? Você viu, você não viu? Então confira agora aqui no blog social. Vai, eu vou destruir vocês! Vou destruir você, Vati! Ah, seu pirralho! Vai me destruir com esse brinquedinho de arma e flecha? Sou um homem chamado Rocha, embuendo a cruz de São Sebastião. Pode me destruir! O meu nome é Daniel Rocha Freire. O Rocha é sobrenome da minha mãe. Então vai, homenzinho chamado Rocha. Pode me destruir! Mas cadê a cruz? A cruz é a flecha. E é com ela que eu te mato! Essa é pelo meu pai. O verdadeiro Otavinho Freire. Vocês me mataram. Mas eu não sou a maldade do mundo. Os homens são piores que o pior dos vampiros. Eu morro. Mas deixo com vocês a fome, a miséria, a injustiça e as guerras! Ah! 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 Uo! E aí, tá com saudade da novela Vamp? Pois é, eu curti, adorei essa novela Mas se você quer saber um pouco mais Sobre as novelas da TV brasileira, da Globo Que novela eu posso fazer um vídeo aqui pra você? Manda seu recado, curte, comenta, compartilha Faz sua crítica Aqui você pode tudo Bloco social, um beijão Tchau, tchau